O vento faz um bebo no seu cabelo alinhado Acostumado com o embolado Acho que o parça é do seu sapato Dona nana tá danado O santo dela desceu A jangada tá lavado Entrei nela, mas eu Vim embora, mas eu Vim embora, mas eu Vim embora, mas eu Vim embora, mas eu Eu deixaria areia coberta de você Do seu cabelo enrolado Leva um cacho de entender Salte que o salto é do seu sapato Passe que o parça é do seu cabal Vim embora, mas eu Vim embora, mas eu Vim embora, mas eu Eu deixaria a areia cobertar de você Com seu cabelo enrolado, leva um cacho de tender Salte que o salto é do seu sapato Passe que o espaço é do seu cavalo Joga a mão pra cima, tira o pé e mãos de boa Vem para mais eu Vem para mais eu Vem para mais eu